O Kako se passa, olha só os caras vacilando, vamos o Ronaldo, tocou no Kako, vamos o Ronaldo, vamos o Ronaldo! Su! Fala aí, queridos, queridos, maçã do YouTube, aqui quem fala é o Ben, estamos aqui em mais um vídeo de Pre-Evolution Soccer 2018, com a nossa série aqui de Master League com o time do Manchester United, é isso aí, tá chegando agora? Já sabe, né, queridosada? Deixa o seu like, deixa o seu comentário também, se inscreve no canal, botãozinho vermelho, é só clicar nesse botãozinho vermelho, vai aparecer um sininho, clica no sininho também, para você adicionar aí essa opção de você receber sempre a notificação no seu celular, né? Bom, é isso aí, vamos para o episódio de hoje então, mano, será que a gente baixa 200K, queridosada? Olha só, nunca pensei em chegar em 100K e já estamos aí na faixa de quase, quase, quase chegando a 200K, então compartilha com seus amigos, eita, é ano novo, né, mano? Vai ter uns fogos nesse vídeo aqui, muito louco, velho, então se apareceu umas bombas aí, enfim, bom, a gente vai ter que fazer alguns jogos hoje, aconteceu um problema, né, no episódio passado, que nem foi ao ar, eu fui gravar e eu acabei esquecendo do áudio, mano, do microfone, e eu gravei o episódio inteirinho e, sabe onde aconteceu? Ficou sem minha voz, né, mano? Até aí ficou sem comentário e eu tive que gravar e agora estou na sequência aqui gravando um novo episódio, né, infelizmente aconteceu isso, né, eu fui eliminado, eliminado não, né, eu perdi alguns jogos, né, perdi o jogo contra o Chelsea e, infelizmente, não deu para vencer, mano, o time está bom, o time está desse jeito aqui, ó, empatei com o West Bromwich também no final, foi 2x2 e agora a gente vai fazer os próximos jogos, o último jogo eu venci, né, que foi contra o... puta, nem lembro, mas quem contra foi, enfim, e aconteceu isso, então hoje a gente vai jogar aqui contra o Crystal Palace, né, eu consegui comprar o Romagnoli, né, agora ficou o Romagnoli aqui e o Phil Jones aqui, eu entreguei o blind, né, então é engraçado que foi... eu consegui dar o blind, o lateral direito, no Romagnoli, tipo, e não tive que dar mais nenhum centavo, foi pau a pau assim, mano, foi tipo um troca-troca, tá ligado? Troca-troca ficou meio estranho, né, mas enfim, eu dei um jogador para eles, eles me deram outro, o Romagnoli Novão, dá cotado aqui, daqui a alguns anos, ser um dos melhores zagueiros aí do mundo, e a gente deu o blind que a gente não estava usando, então foi um puta negócio, então agora a gente tem dois zagueiros tops ali, tem os dois volantes ali, eu não consegui o Thiago Maia, infelizmente não consegui o Thiago Maia, mas tem o Kerry que ali ainda está um pouco velho, mas pouco, bastante, né, mas ele ainda dá conta do recado ali em alguns jogos, caso o Pogba e o Mati que não estejam tão bem. E vai ficar assim basicamente a formação, com três zagueiros, três no meio, o Griezmann ali na frente, não consegui vender nem o Lukaku, nem o Ibra, o time vai ficar assim mesmo, o DG está aí, infelizmente a gente não conseguiu pegar um goleiro melhor também, o Romero, nessa janela de transferência, né, mas aí tem dois centro-avantes e reserva, dois jogadores de frente, três no meio e dois zagueiros ali, eu acho que o time está muito bom assim, acho que a gente vai conseguir bons resultados aí. Bom, chega de enrolação, a gente já conseguiu comprar esses jogadores, esse é o time fechado para essa temporada que a gente vai disputar aqui, e vamos jogar então contra o Crystal Palace, vamos ver quem a gente vai conseguir, acho que vai ser difícil conseguir os jogos, os resultados aí, ao longo da temporada, porque é muitas coisas, mas ó, tem o Crystal Palace, depois tem o Leicester, aí vai ter aqui o Everton e ainda vai ter a Juve, né, então se a gente vencer pelo menos esses jogos aí, e esse jogo mais importante que é... Nossa, velho, vai ser difícil hoje, vai ser difícil. Vai ser difícil hoje, mano, gravar isso aqui. Bom, vamos lá então, vou tirar o Pogba aqui, que já não está bem, colocar o Carrick, vamos ver o que a gente pode fazer mais aqui, o Marshall também ali na frente, o Ronaldo não está bem, mas eu acho que vou deixar o Ronaldo mesmo, o Romano ele dá uma descansada no Marquinhos, e o DG não está tão bem, eu vou colocar o Romero. Bom, acho que assim está bacana, vamos lá então, contra o Crystal Palace. É isso aí, vamos contra o Crystal Palace aqui, vamos ver se a gente vai conseguir vencer, e vamos para o jogo, hein. Vamos, Ronaldo, vamos, Ronaldo pela ponta, o cruzamento, agora bateu, vamos, vai sobrar de novo, vamos, Ronaldo, mais um cruzamento. Bom, ganhamos esse canteio, o jogo está bem mascado aqui, mas vamos lá, mano. Assim a gente pode fazer aquele cruzamento perfeito, cruzamento pela sense, o goleirão vai sair lá, a bola vai sobrando ainda. Vamos, Lukaku pelo meio, tirou Lukaku, vamos, Lukaku, vamos, Lukaku! Passou muito perto ali, foi tirando, tirando da canhota. Olha o vacilo, vamos, Cristiano, vamos, Cristiano, vamos, Marshall, Marshall, aí saiu, é por cima, mano. Aí saiu, ficou muito fácil, mano. Aí o goleiro ajuda demais. Aí o Marshall no perto, velho. Passe ali de CR7 na medida, os caras saíram, nó, tocou ali, roubei com o Cristiano, olha esse ataque, quatro na linha de frente, goleirão saiu, aí aquele totózinho clássico por cima, sem chance, goleirão, sem chance, sem chance, 1x0 por United daqui, hein, vamos que vamos. Olha o contra-ataque, vamos, Ronaldo, vamos, Ronaldo. Começou o segundo tempo aqui, Marshall, já tocou, vamos, Asensio, é só chutar Asensio, vamos. Passou muito perto, Asensio ali, meio atacante clássico, né, mano. Chutou de canhota, quase, quase, a gente ampliu pra cara aqui, o que a gente precisa, na verdade, né. Premier League não pode vacilar, mano. Olha o bala, sobrou no Asensio, vamos, Asensio, vamos. Tocou, olha o Lukaku, passe. Ronaldo ajeitou ali no Lukaku, o Lukaku chuta, mano do céu, o Lukaku chuta muito bem, velho. Vamos, Asensio, na cobrança, a bola vai vir no toque de cabeça do Ronaldo, o goleirão pegou. Inacreditável, mas se bem que a bola foi em cima dele também. Vamos, Griezmann, vamos, Griezmann. O cruzamento, vamos, 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 ninguém, cara, ninguém chegou. O Zaha pela ponta, ele é perigoso, ele vai fazer o cruzamento, chega alguém, chega alguém. Isso, história, história, boa. Bom passo de Griezmann, vamos, Asensio, vamos, Asensio, carregando, agora o meio livre, Asensio, vamos, Asensio. Olha só, o cara vai vir o toquinho. Vamos, Lukaku, domina o bateu. Nem dominou, cara. Já competou com o gol de direita, Lukaku, é o nome dele, mano. Joga muito, joga muito. É meio durão, tem velocidade até. Meio pesadão, mas o cara joga muito, Asensio, meio de campo, contra-ataque perfeito. Os caras abdicaram da defesa. Na hora que o zagueirão veio, ele passou pelas costas, completou. É isso aí, mano, 2x0. Tá sobrando o United aqui, hein? Tá sobrando, mano. O Marshall puxando. Vamos, vamos, vamos lá. Forcei demais o toque ali no Griezmann. Não ia dar certo mesmo, né? Bom, vamos lá, que era substituído aqui. O Ronaldo já tá meio cansado. Vou colocar o Marshall em ponto esquerdo. Vou colocar o Rashford ali na frente. Acho que o Mkhitaryan tá aqui também. Colocar, puxar um pouquinho mais pro meio. E o Deliara no lugar do Asensio, né, mano? A gente tem muitas substituições boas pra fazer. E o time tá ficando equilibrado já, né? O Marshall vai puxando o Marshall. Não vai vir ninguém no último drible ali. O cara tomou em cima, velho. Ó, pela ponta. Zaha vai vindo. Olha a bola pelo meio. Vamos tirar essa bola daí. Ah, não. Soltaram até fora. Meu Deus do céu. Olha esses aí. Não, que tarde, velho. Será que é o... O Kerry? Meu Deus. Soltaram até fora. Olha só, o cara parou, mano. A bola no pé do meio. Ah, o cara ficou perdido com a bola no meio do pé, mano. Você tá louco, mano. Bom, é isso aí, grisada. 2x1 aqui. 2x1. Vencemos contra o Crystal Palace aqui. Foi chorado, mano. Chorado, mas... Tá aí, ó. Marshall, 7.0. Bom, esse é o resultado. Nossa, o Arsenal enfiou 4 ali no Burling. Aí ferrou, né, mano? Ó, tamo ali 3 pontos atrás do Arsenal. Bom, vamos pra próxima partida aí. Ó, o Christian não tá bem. Vou dar uma poupada em alguns jogadores aqui. É, eu vou jogar o Grismo ali no lugar do Lukaku. Vamos de Mictara, que tá bem aqui. Meio de campo. Eu vejo que essa partida a gente não pode perder. Então, vamos o Lukaku. Só com o Christian daquele jeito mesmo. O Romero, porque o DG tá muito ruim. E vamos colocar aqui o Phil Jones também nos lugares 2. Pronto. Aqui acho que tá bacana já, hein, grisada? Vamos assim, então. Contra o Leicester. Tem que vencer essa partida. Perder tá fora. Bora, hein? Chegou a hora, velho. Decisão aqui. Semifinais da FA Cup. Semifinais, eu acho isso. Semifinais ou não. Quartas de final. Contra o Leicester. É um time... Mano, o Leicester tem que tomar cuidado, cara. É um time bem... Bem ofensivo, mano. Mano, o Leicester contra o Leicester. Eu sou o Peter Clurie. E aqui comigo... A bola sobrando. Vamos, Ibra. Vamos. Primeira perdida ali. Olha a bola por cima. Tem que tomar cuidado. O Ward sozinho. Ele vai bater... Ah! Você tá tirando. Agora eu me lembrei porque se só era pra eu controlar o torboleiro, né? Mas a gente não conseguiu, mano. Olha esse rondeiro, mano. Mão de alface total, cara. Tentei a bafada e o cara sobrou, mas olha só isso. Quer ver? A mão do cara. Ó. Ah, não, mano. Você tá louco. Estica esse braço aí, velho. Pelo amor de Deus, mano. 1x0 pro Leicester. A gente vai ter que correr atrás do resultado agora, hein? Vem, Griezmann. Chuta, chuta, Griezmann. No meio do gol, goleirão. Sabia que ia pegar a liga. Ó a balda. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Ronaldo. Tirou. Vamos, vamos. Chuta pro gol, Ronaldo. Vamos, vamos, vamos. Uma batida pro gol. Quase sobrou ali no Ibra, mas eu acho que Ibra tava impedido ali, hein? Partiu Pogba na cobrança. Pode pintar o gol. Ronaldo tentou subir ali. A gente tá no Pogba de novo. Isso. Vamos, Pogba. Mais uma vez ali. Bateu na zaga. Ó o cruzamento. Vamos, vamos. Toque de cabeça. Griezmann dominou ali, mas aí foi sem força o chute. Boa roubada, Sérgio. Boa roubada, manda no Ibra. Vamos, Ibra. Furou, mano. Mano, que coisa ridícula. A bola sobrou ainda no Ibra. Vamos, vamos. Chuta pro gol. Inacreditável, mano. Inacreditável, cara. Eu nunca vi o Ibra... Nossa, sabe que coisa ridícula, mano? Nunca vi o Ibra furar desse jeito, velho. Segura a bola. Bateu. Nossa, velho. Tá mais fácil a gente tomar o segundo gol do Leicester do que fazer um gol aqui, velho. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Ó o Ibra no meio. Ó o Ibra, Ronaldo. É pra tocar no Ibra, velho. Não no Asensio, cara. Que passe errado é esse, velho? Vamos, Ronaldo. Cruzamento. Vamos, Ibra, mano. O Ibra não tá ganhando uma, velho. Tá acertando um passo e não tá ganhando uma. Eu vou ter que tirar ele, velho. Não vai dar. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Vou colocar o Rashford. Tentar mais velocidade. Se a gente perder esse jogo, a gente tá eliminado, mano. Colocar o Lukaku. E o Deli Ali ali, velho, no meio. Vamos lá, mano. Força total pra cima. Vamos ver se a gente consegue pelo menos empatar. Pra levar pelo menos pra prorrogação, né? Vamos, o Kaku, por uma ponta. Segura. Vamos fazer esse cruzamento. Vamos, 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 vamos. Ah. E o Marshall, e o Rashford. Nossa senhora. Cruzamento. O cara sozinho. Bateu. Vamos, Romero. Boa, boa. Vamos, Rashford. Vamos usar a velocidade. Vamos usar a velocidade. Tentar segurar aqui por fora. Vamos, vamos, vamos. Aí, já volta. Isso tocou. Vamos, bate pro gol. Mano. Muita pouca força ali, o Deli Ali chutou. Vamos, Pogba. Vamos, Pogba. Pode ser agora, hein. Pode ser agora. Vou até mudar um pouquinho aqui. O local Deli Ali pra cobrar aqui. Vamos lá, Deli Ali. Tem que ser aquele escanteio perfeito. Meu Deus, esses fogos. Olha o cruzamento. Vamos, 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 vamos. A bola vai sobrar. Vamos, Matik. Você bate bem pro gol. Vamos, Matik. Enche o pé, enche o pé. Goleirão pegou. Partiu o Deli Ali novamente. Cruzamento. Eita, esses fogos. Ela vai bater. Ó, sobrou. Vamos, 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 vamos. Faltam poucos minutos pra acabar. Não tem como parar, Grosada. Dei na raiva aqui, não, velho. Deixa os fogos comer solto aí. Vamos, Pogba. Vamos. Trás no meio. Isso. Cristiano vai ajeitar. Vamos, vamos. Bateu pro gol, Deli Ali. Vamos, vamos, Ronaldo. Vamos. Talvez seja o último ataque. Vamos, Ronaldo. Vamos. Toca lá na frente. Não era muito bem aqui. Não, era no Kaku. Ali a bola vem sobrando marcha. Vamos no Kaku sozinho. É só bater. O goleiro pegou. Inacreditável, mano. Inacreditável. Toca pra trás. Vamos, Pogba. Vamos, vamos, mano. Na frente. Vamos. Isso. Vamos, Rashford. Tocou. Chuta. Meu Deus. Chuta essa bola. Ah, não, cara. Ah, não. Inacreditável, cara. Inacreditável. A gente foi eliminado pelo Leicester aqui nas quartas. E, mano do céu, velho. Estou soltando a bateria aqui, mano. Meu Deus. Os caras estão comemorando a classificação do Leicester, cara. Bom, é isso aí, grisada. A gente foi eliminado ali. O Everton passou pelo Chelsea também. Olha só. O Arsenal passou ali. Nossa, o Arsenal está muito forte, mano. Os caras estão chegando ali em todas as finais. Bom, a senso não está bem. Vamos de Deliari. A gente foi eliminado agora. Deliari não. Vamos, cara, o Deliari. Não quero deixar o Deliari mesmo. E vamos lá, mano. Fomos eliminado. Adeus, triplo-se-coroa nesse ano. Mas o nosso objetivo aqui é Premiere. Bom, vamos lá, grisada. Hoje é aqui contra o Everton. Vamos ver se a gente consegue vencer, então. Clássico importante, né, mano? É isso aí. Só sobrou o Premiere. De certa forma... Bom, vou dizer que foi. Bom ter se eliminado, né? Mas que não é, né? Mas aí sobrou a Premiere para a gente focar. E também a Champions League agora. A gente vai colocar todas as forças aí nessas duas competições. Para pelo menos trazer uma das duas aí. E a mais forte que a gente vai focar de todas é a Champions League, cara. Vamos, Ronaldo. O contra-ataque, hein? Olha, passando. Passou isso. Boa, vai. Vamos, Ronaldo. Vamos levando. Toque no Griezmann. Não está impedido não. Vai chutar Griezmann. Bora, Lukaku. Bora. Isso. Já abriu ali no Griezmann. Dá para carregar, hein, Griezmann. Puxou. Vamos tentar abrir. Lukaku de novo. Muito forte ali. Uns passos que não estão entrando, velho. Não estão entrando ali. Não passa. A bola batendo. Bate, rebate, bate, rebate. Olha o toque. Vamos. E sobrou no Lukaku. A bola vem sobrando. Vamos, Lukaku. Chutou a bola. Salva de novo. Boa, Lukaku. É isso aí. É isso aí. O cara resolve, mano. Que a bola... Sai daqui, Zic. A bola bate, rebate. Era para devolver ali. Era para devolver no Lukaku. Lukaku, mano. Quis mandar no Ibra ainda. Mas sobrou na direita ali. Lukaku não perde. Não perdoa, mano. Um azar aqui em cima do Everton. Vamos, Griezmann. Vamos, Griezmann. Oh, Lukaku. Oh, Lukaku. Putz, eu não sei se vai tocar. Vamos segurar. Segurou. Segura. Griezmann. Mano, era para eu ter tocado no Lukaku ali, velho. Eu vacilei. O Lukaku ia ficar sozinho para tentar bater. Conseguimos roubar ainda. Vamos, vamos, Diário. Putz no Griezmann. Isso, Griezmann. Já segurou. Vai puxar para a ponta. Vai tentar cruzar. Ah, ó o Juizão. É. Aí não tem falta não, né, cara? Vamos fazer uma substituição já porque vai ficar complicado, mano. Vou tirar o Ibra, colocar o Rashford. Colocar o Marshall também. Dá velocidade ao time, né, mano? E colocar o Mictaren. Deixa eu ver. Marginas lá embaixo no Rashford. Pode voltar. Vamos segurar. Puxa o Rashford na habilidade. Tocou para trás. Vamos, 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 vamos. Chegou ali, Deliali. Não conseguiu finalizar como queria. E a gente vai vencendo aqui, hein? Vamos vencendo. Faltam só quatro minutos. Partidaça aqui contra o Everton, mas... 1x0, 1x0. Já ajuda a gente aí a se manter ali na ponta da tabela, hein? O Everton chegando. A bola por cima. DG. Ele espalmou para o meio da área. Nossa, velho. Tira essa bola aí. Vamos, vamos. Isso, garoto. Finalizou aí. 1x0 contra o Everton. O Everton chorado, hein, mano? Chorado, mas foi um jogaço. Poucos lastres, mas foi um jogo bem amarrado. Enfim. Bom, tá aí. O Arsenal perdeu o clássico para o Liverpool. Então, agora o que acontece, mano? Acontece que a gente chegou ali, velho. Encostamos de novo no Arsenal, hein? Tá essa briga aí. O Chelsea tá ali com o City disputando a Champions League. Junto com o West Ham também e o Liverpool. Até o Tottenham ainda dá. O Watford para baixo com 40 pontos. Eu acho que já não dá mais não, hein, cara? Tá aí embaixo. Bornemolfe, Stock City e Newcastle. É isso aí. A volta da Champions League. Hoje jogando aqui contra a Juve aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um bom jogo, né? Bom, olhando aqui para o nosso time. Só o Pogba que tá meio zoado aqui. Mas eu acho que dá para ele ficar, hein, mano? Ó, o Romero tá para cima ali. O Romagnoli também. Mas eu vou colocar o carry que eu acho que é mais seguro. Porque o Pogba também não tá tão bem. Vou jogar com dois volantes até. Pra segurar um pouco ali. Acho que o Mictário ainda vai apresentar ali. Mas eu não sei, cara. Será que eu deixo a Sensio? Eu não sei também ali na frente. Tô morando igual o Casagrande, né? Eu não sei, meu. Eu não sei. Eu não sei. Vamos lá, então, contra a Juve. Vamos ver se a gente consegue vencer, então. Primeiro jogo das oitavas de final aí da Champions League, hein. Bora, hein. Chegou a hora do jogão, velho. É, esse é o jogo desse episódio, mano. Manchester United contra Juventus. Aí, Cristiano Ronaldo, DG ali. Alexandre ali. Quem tá jogando melhor o Buffon não, hein, cara. É isso aí. O time entrando em campo. Vamos que vamos. Vamos ver se a gente consegue um bom resultado, hein. Mas cuidado, Ribéry. A batida onde tá jogando o Ribéry, né, velho. A Juve contratou o Ribéry. O cara deve tá com 50 anos já. Vamos, Ibra, vamos, Ibra. Vai levando, Ibra, vai levando. Tocou. Tentou ali no Lukaku. Se passa. Olha só os caras vacilando. Vamos, Ronaldo. Tocou. Lukaku. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Sim. O Senhor Champions está de volta, mano. O vacilo ali na zaga da Juve. A bola bater cabeça. Tocou o Lukaku. Ajeitou. Ronaldo bateu de canhota. Sem chance, velho. Sem chance. 1x0 aqui pro United. Começamos bem, mano. Vamos assim. Esse girou. Vai tocar no Lukaku. Ajeitou. E removido. O goleiro pegou. Vamos, vamos, vamos. Chega. Aperta, aperta. Vamos sim. Ah, mano. Como não pode? O cara não conseguiu chutar uma bala dessa, velho. Glicksteiner. Essa é uma brilhante interception. Olha o vacilo. Oh, meu Deus, meu Deus. Que inacreditável. Como é que a gente toma o gol do Kedira. A Kandira. Igual o Vanderbilt. O Kandira. Como é que a gente toma esse gol do Kedira, mano. Que inacreditável. A bola sobrou. A bola era ali, ó. Era a do Asensio. Só tocar, ó. Lentão. E o DG nem esperava, mano. Mas ali também. Não sei se foi faga dele. Foi rasteiro com força no canto. Enfim. Remata tudo de novo agora, mano. 1x1. Vamos que vamos. Passa no Griezmann. Vamos, Griezmann. Bate pro gol, Griezmann. Bate pro gol. Chutou no meio do gol. Ibra. Vamos. Mais uma vez, Ibrahimovic. Inacreditável. Olha esse goleiro, cara. A partir de Asensio na cobrança. Griezmann tentou cabecear da página e tá pro Asensio de novo ali, hein. Ah, danada, né. Bora sobrando. Quase é gol contra a Vera. Cabeçada. Vamos, Cristiano. Tira essa bola daí pra acabar o primeiro tempo. Meu Deus do céu. Em cima da linha. Quase a gente toma uma virada em casa, mano. A gente tem que vencer esse jogo, velho. Segundo tempo. Eu vou já... Mano, no máximo ofensivo que a gente der pra ir, velho. Vamos que vamos. Vamos, Lukaku. Tirando o Lukaku. Segurou o Lukaku. Olha o lance. Que lance lindo do Lukaku ali. Triblando todo mundo. Chutou, o galerão pegou. Vamos, Asensio. Tá difícil sair um gol de escanteio aqui, hein, mano. Cruzamento. Desse jeito vai sair nunca, mano. Vamos, Ronaldo. Pela ponta pode fazer o cruzamento. Pô, Lukaku. Você é alto, forte, mano. Tem que voar, velho. Tem que voar, hein. Vamos, passe. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Já abre no Ibra. Aí forçou demais, mano. Tá forçando demais o passe. Ele vai ser muito difícil assim, cara. Eu vou ter que fazer a substituição. A verdade é que não vai dar. O Ibra tá morto. Já vamos de Rashford, Marshall também. Vou colocar o Mictara aqui. Puxar pro meio o Mictara. Jogar de meio atacante. Pelo menos dá uma segurada, né, velho? Acho que o dele abre. Vamos ver, velho. Fechar o meio ali. Pra gente tentar ficar com a posse de bola. Vamos. Isso. Grande passe. Vamos, Lukaku. Vamos. É pra ganhar, mano. Não perdi pro Barzac, não. Já vai tocar pra trás. Vamos, vamos. Cruzamento de primeira. Vamos de cabeça. A bola vai sobrando no Ronaldo ainda. Tentou ajeitar a bola. Sobrando de novo, mano. Boa bola, boa bola. Vamos, Ronaldo. Vamos, vamos, vamos. Bota e cruzado. Cristiano Ronaldo. Caraca, passou muito perto. Inacreditável, mano. Como pode, Ronaldo? Olha a vacilada, DG. Usamento, a bola saída. Bateu ali, Alexandro. Vamos, vamos. Talvez seja o último lance. Seja o último lance. Vamos, vamos, Rashford. Vamos. Vamos pra cima. O Ronaldo atrás. O Ronaldo atrás. Vamos tocar no Ronaldo. Segurou o Ronaldo. Segurou, tocou no Rashford de novo. Vai fazer o cruzamento. Ajeita. Vamos, Lukaku. Boa bola, mano. No finalzinho, Lukaku é o nome dele. Rashford tocou pro Ronaldo. Segurou, dá aquela giradinha. Tocou de novo o cruzamento. Olha só a ajeitada ali do Mictalha, velho. A assistência do Mictalha no Lukaku. Essa vitória é muito importante. O Cristiano Ronaldo ergue as mãos ali pro céu. Porque 2x1 pode fazer muita diferença jogando lá no estágio da Juve, hein, mano. Muita diferença. A Pianic aí já tá preocupado. Coçando a cabeça. Já viu que o negócio vai ser difícil, velho. O jogo de volta vai ser complicado. A gente vai ter a vantagem lá do empate. Se fizer 1x0, os caras vão ter que fazer 2, mano. Bom, é isso aí, grisada. Manchester City venceu. Real também venceu. Paris empatou. Rio a gente venceu. Barcelona empatou. Roma venceu. Bayern de Munique 4x0. E o Atlético de Madrid 3x1. Bom, então é isso aí, grisada. Fechando esse episódio aqui. Nesse estilo. Vamos que vamos. A gente vai tentar buscar a Champions agora. A Premier League. E no episódio que vem já vai ter jogo contra o City. Vai ter a revanche, hein. No primeiro turno a gente perdeu. Mas agora o segundo turno a gente vai tentar vencer. E tem o S-Han e tem os jogos contra a Juve depois. Muito obrigado. Deixa seu like. Vou ficar nessa aqui. Agora ação. Fui. Life is good.